Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Bom dia a todos, estou chegando agora na loja Couros Calçados que é para toda a família. E vou chegar aqui que essa semana, durante todo esse mês de dezembro, houve uma promoção aqui nas lojas. Que era, você comprava uma peça de roupa ou um sapato e ganhava um cuponzinho para concorrer a mil reais em prêmios. Ou seja, mil reais eram 500 reais em confecções e 500 reais em sapatos. E eu estou aqui com uma ganhadora. Mírio, como é que já escolheu os sapatos? Como é que foi de vídeo? Ainda estou escolhendo, está bem perfeito, mas já estou escolhendo algumas coisas. E eu fiquei muito feliz de ter ganhado. No momento não acreditei, pensei que fosse trote alguma coisa. Mas fiquei bem feliz quando eu vim pegar meu prêmio. Está sendo, então, o segundo tempo do Natal, né? Agora, e o melhor ainda. Não precisa tirar nada do bolso. Ah, é verdade. Esse é o melhor momento, né? E eu quero saber o seguinte, comprar-se, pegar-se sapato somente para ti ou vai presentear mais alguém? Não, eu peguei umas coisas para o meu irmão, para o meu marido também, né? Que não posso deixar. E para mim, principalmente. Venha para as lojas coros e você vai encontrar de tudo. Aqui, sandálias, chinelo, bolsas, a parte de camisetas, vestuário. Você precisa ir para a sua família. Qual é os horários, então? Das nove ao meio-dia e da uma e meia às sete e meia. Então, está certo. Venha aqui para a loja conferir aí a variedade de preços. E eu vou mostrar aqui rapidinho para a loja, para vocês, ó. Olha só a variedade. Roupas, tudo aqui, né? Calçados. Olha a quantidade de calçados, velho. Olha só. Então, está sempre aí. Quem sabe na próxima o ganhador não pode ser você. Venha conferir aí os preços e, claro, as novidades aí para esse verão ficar aí mais fashion aí com vocês. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.